Música Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim é que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gentida que demorei pra terminar Dói, não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim E pra você também Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir, tchau Obrigado.